Olá família, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, trazendo mais um vídeo aqui, o vídeo de hoje vai ser da minha viagem, tá bom? Dessa vez o vídeo da minha viagem vai dando para casa, vai sair, tá bom família? Vai ser como o outro não, que eu deixei apagar, então o vídeo de hoje vai ser esse, tá bom? Espero que você esteja bem, porque comigo está ótimo e o que vocês estão vendo aqui é minha camisa de frio dentro do ônibus, tá bom família? Aí o outro vídeo que eu iniciei não prestou, tá bom? Aí espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe bastante like, tá bom família? Que o sininho Jesus lhe abaste a pessoa a cada um de vocês, se inscreva, não esqueça de ativar o sininho das notificações para que vocês não venham a perder nenhuma notificação dos meus vídeos, tá bom? E eu vou mostrar aqui a minha cunhada, que vai ficando aqui com a minha bebelinha. E aí, oi Vera! Oi! E aí para todo mundo aí, fala que o vídeo vai sair segunda-feira. O relato de cá vai sair segunda, gente. Tá vendo família? E aí a titia dá um cheiro aqui nê, gente, ó. Hum, meu Deus do céu, mas tá bom ali, tchau de ágil, deixa eu dar com o cheiro, vou mostrar para vocês, porque ela tá pelada. Aí pronto, a titia dá um cheiro nela, porque ela tá pelada. Dá bênção para a titia? Dá bênção para a titia? Dá bênção. Jesus te abençoe. É isso. Pois é, família, e bora lá. Vou dar uma pausa aqui, tá bom? Tá bom, gente? A gente tá indo lá na rodoviária, tá bom? Já tô indo, tá? Gravar um pouco aqui para vocês, tá bom? Vlog da minha viagem, aí na hora que eu chegar lá na rodoviária, eu gravo para vocês de novo, tá? Gente, acabamos de chegar aqui na rodoviária da família. Acabamos porque isso aqui não é o meu, o meu saltelis, tá bom? Gente, a gente chegou aqui. Oi, mãe, bota aí dentro da bolsa, mãe. Aí. Brenda. Oi, pessoal. Vai, mãe. É já, gente, porque eu viro aqui, a câmera eu viro para vocês. Vem aqui, Brenda. E aí, pessoal, não é só. Bora. Oi, pessoal. Tá bom aí, mãe? Oi. Oi, pessoal. Tá bom, família? Então, tá ficando a zoadinha aqui, depois eu vou botar outra zoadinha para não dar direita e corais, tá bom, família? Gente, nós já estamos, ó, do ônibus atrasou um pouquinho hoje, tá bom, família? Aí a minha mãe já tá indo, eu falei para ela que ela pode ir, tá bom? Tá aí, mãe. Dá um tchau para o povo aí, mãe. Tchau. Para essa coisa, tá bom, gente? Tá bom, então? Tchau. Então, gente, a gente tá comendo aqui um pouquinho, tá? A gente tá jantando aqui um pouco para poder forrar o estom, porque eu botei só um pouquinho. Porque aí, ó, um pouquinho de comida mesmo. A Brenda falou um pouco, eu também tô comendo um pouco. Não, filha, isso não é, não. E aí 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 Gente, a gente, a gente já tá querendo o ônibus, tá bom? É, atrasou um pouquinho, tá? Chegou, era oito e... Era oito e vinte e vinte na hora que chegou, tá bom, família? E aí Está aqui a Brenda Oi Oi, Brenda Oi Oi, gente Nós estamos aqui, graças a Deus, o Senhor Jesus vem nos abençoar, abençoar nossas viagens E nos proteger, né? Dos livrais de todo o mal, toda a subência, né? E no último Jesus, tá bom, família? A gente já jantou, a gente já tá viajando já, tá bom? Então, sim, tem que segurar, gente. Tem que botar, tem que ir, sabe? Aqui tá a Brenda, que ela já tá querendo dormir, não, boa notinha, Brenda Boa noite Boa noite, gente, é porque eu dei o drama pra ela cedo, sabe? Eu dei o drama pra ela era umas seis horas da tarde, então Pra ela, que ela passa mal, sabe? E eu tomei, passa mal, eu peguei, esqueci, acabando, que a gente tem que tomar do meu Só porque não vai tomar, não vai passar mal, não, porque eu vou aqui na frente, né? Aí eu não passo muito mal, não Então, a família, aí eu jantei, nossa janta tá arrumando Uma delícia, sabe? Uma delícia mesmo Uma delícia, eu botei só um pouquinho pra mim, pra ela Que eu como um pouquinho, hoje, e ela também, sabe? E tá, deu suficiente, barato, sabe? A melhor comida, mas tá uma delícia, sabe? Uma carinha de porco, um pouquinho de feijoada Um pouquinho de arroz, uma farinha de cenoura Bem temperadinha, sabe? Tava uma delícia A gente comeu, então Boa noite, amanhã de manhã Amanhã eu volto com vocês, tá bom? Oi, gente, bom dia Tudo bem com vocês? A gente já deu uma paradinha Já tomamos café A Brenda tá aqui dormindo, ó A Brenda tá aqui dormindo A gente já tomou café E estamos seguindo viagem A gente já chegou lá pras nove horas da noite Vai em Goiânia, tá? Mas eu vou ficar fazendo de tudo Pra manter vocês Fazer esse vídeo pra vocês, tá bom, família? Só desde o dia da minha viagem Vai sair E é isso aí, família Espero que você esteja bem, tá bom? Fiquei comigo, está ótimo Graças a Deus Tá bom, família? Que Deus me abençoe a cada um A viagem tá sendo uma maravilha Graças a Deus Sabe? Tchau Gente, acabamos de checar aqui em Goiânia Só falta ir pra minha casa Pra nossa casinha, né, Brenda? Olha pra câmera, Brenda Só falta a nossa aí pra nossa casinha Tô esperando meu filho Vim nos buscar Aqui, tá bom, querida? Daqui a pouquinho chega aqui, tá, gente? Que é uns 20 minutos Você mandou a caneta pra cá Eu tô rodando Então, nós já chegamos Chegando em paz Graças a Deus Paz de segurança E quando eu chegar em casa Eu volto com vocês, tá bom, família? Aí, Brenda, você amou aí? Ah, eu E aí, Brenda, gostou da viagem? Amou a viagem? Pois é, gente Aqui Aí eu rodou a viagem Aqui, gente Que oiás Ela é grande, sabe? Ela é mais lá pra dentro Que é o lugar que desembarca Ela é mais lá pra dentro, sabe? É bem lá pra dentro Tem loja Tem tudo lá pra dentro, sabe? É que não dá tempo Pra mim gravar Mostrar pra vocês Tá bom? Que eu dá tempo Tá, mas na casa Eu tô muito cansada Eu tô doida pra não chegar em casa E tomar um banho Gente, o meu filho Tá vindo me buscar Ele chegou, tá? Ele tá vindo me buscar aqui Aí quando Aí quando eu chegar em casa Eu volto gravar com vocês Tá bom? Finalizo o vídeo com vocês Tá bom, família? Oi, família Bom dia Tudo bem com vocês? Espero que sim Que comigo está ótimo Graças a Deus Tá, tô aqui na minha casinha, né? Cheguei estando hoje de viagem Tá bom? Trazendo o vídeo aqui Pra finalizar pra vocês Tá bom, família? Era pra mim ter finalizado Esse vídeo pra vocês Ontem, ano de mês Quando eu cheguei Mas só porque Eu tava com dor de cabeça Terrível, terrível Terrível mesmo Dor de cabeça E muito cansada, sabe? Aí Eu acho que essa dor de cabeça, família Eu acho que é Foi por causa do café Que eu não tomei café puro, sabe? Se eu não tomar Nem que seja um pouquinho Esse café puro Já vi Minha cabeça dói Dói horrores, sabe? Aí hoje manhã Aí eu peguei Cheguei e cheguei E a gente ia dar 11 horas da noite Porque só assim Eu cheguei na rodovia Era 8 e ponto Mas de vivo Eu fiquei esperando O meu filho Pra não pegar ele A pra de casa Porque o Zuber Passou do horário Do Zuber ficar correndo O Zuber, né? E fica tudo caro Então Foi obrigado Eu esperar ele lá Aí a gente veio chegar Em casa Eram mais 10 horas Era quase 11 horas Então tá com minha cabeça Pudindo mais cansada Então eu preferi Tomar um banho Arrumar um negócio Que eu tinha que arrumar A minha assim Alguém era uma coisinha Sabe? Entregar um copo Pra minha irmã Aí fui entregar pra ela Sabe? As coisas dela Aí eu peguei Vim tomar banho E me deitei Sabe? Eu acordei de manhã Acordei era quase 8 horas Enquanto a minha cabeça Eu acordei de manhã Tá doendo assim um pouquinho Sabe? Tive da viagem Nunca minha cabeça Tinha doida assim não Mas dessa vez Doe É por causa Que eu não tomei o café Família E você Rafa Vem conta Na minha casa Tá? Família A viagem Foi ótima Graças a Deus Foi uma maravilha A minha viagem Sabe? Uma benção No meio de Deus Graças a Deus E quando eu cheguei Em casa Família Eu fui surpreendida O meu filho Me surpreendeu Sabe? Com uma coisa Que eu nunca imaginei Que ele ia me surpreender Sabe? Eu vou aqui Eu vou virar a câmera E vou mostrar pra vocês O que foi que ele me surpreendeu Eu fiquei muito feliz Muito feliz mesmo Família Sabe? Eu não tava nem pensando De eu receber Esse presente dele Agora Receber essa surpresa dele Agora Sabe? Eu não tava nem esperando Sabe? Eu nem imaginava Nem passava Nem passava Pela minha cabeça Então eu vou virar A câmera aqui E vou mostrar pra vocês Tá bom? Então família Que nem vocês Já podem ver A surpresa que ele Me surpreendeu Foi isso aqui Família Vocês não dão fé Porque a louça Tá suja aí ainda Mas eu vou lavar Tá bom? Eu não vou lavar agora Essa parede tá suja aqui E não foi eu Tá bom? Aqui então Meu fogão tá aqui Família Amor Vocês podem ver Tá com plástico Azul Aqui ó Aqui família Tá vendo? Tá com plástico Azul Mas me faixa bem Pra trás um pouquinho Pra mim o fogão Arraixa ele pra trás Um pouquinho Pra mim Aí família Tá com plástico Azul ainda Aqui ó Que eu ainda vou tirar Ainda Arra ver se tu consegue Tirar um pedacinho Mas eu vou dizer Aí ó A nós já querendo Que uma salãozinha dela Tá vendo? Tá gostinho Família Nossa eu fiquei muito feliz Não é Não é do fogão Que sempre eu Tinha vontade de comprar Mas eu já te falo Que ele vai sair de linha Aqueles que botam na pedra Não tem? Dizendo o povo Que vai sair de linha Porque ele Que tá dando pra Explodir agora Que é baixo Não Eu tô muito feliz Aqui mesmo Com o fogão Que o meu filho Me deu Sabe? Tô muito feliz Mesmo Sabe? E aqui tá a caixa Aqui tá a caixa dele Ó Que veio ele Sabe? Quando eu cheguei Ele vai ter Tirado dentro da caixa Ai meu Deus Aí viu? A marca dele É esmaseca Esse fogão aqui É muito bom Sabe? Eu tô muito feliz Mesmo Sabe? Tô muito feliz Com o fogão Que o meu filho Me deu E aí família Eu vou virar aqui A cama Ó que esse fogão Dei ó O fogão dele Talvez esse fogão É bom Ó ótimo É sem boca Tá vendo família? Aí eu achei melhor ainda Porque as bocas São pretas Não vai dar trabalho Pra mim estar E antes Só essa daqui Que vai dar Que vai dar Um trabalho Para mim arear Sabe? Assim Eu odeio esse trabalho Para mim arear Não é feliz É que nem Alguns que já É a minha companhia Já há muito tempo Os novatos Que vai chegar agora Vai saber Por qual motivo Que eu tô falando Porque eu tô falando Na minha Na esquerda Eu já perdi Totalmente A força dela Eu não tô tendo Força mais com ela Pra nada Pra nada Sabe família? Aí O vídeo Aí o vídeo De hoje vai ser Tá bom? A finalizar Meu vlog aqui Tá bom família? Tô passando aqui Tá vendo aí Ela tira meu plástico Tá? Porque ele Ele vai comprar Um registro Você sabe? Porque o registro Já tá Faz o ensininho já É esse fogão aqui Família Eu vou dar Pra minha irmã Sabe? Eu vou doar Pra ela Que ela é o que quer Né? Ela vai dar Uma geral nele Sabe? Aí família Eu vou virar Aqui a câmera Pra mostrar tudo Pra vocês Tá bom? Ó minha gatinha Não queria sair No vídeo não Tá bom? Oi aí minha filha A titi tava com saudade É isso A titi tava com saudade Meu amor Dá uma olhadinha aqui Olha aqui Giovana Olha aqui Quem já tá aqui Comigo A Brenda Não largou meu pé Não Diz Oi Giovana Toda semana A gente acabou De acordar Tá vendo? Já veio aqui Pra casa Rian Dá um oi Tá vendo aí Como eu sou muito amada Por esse menino Ô meu Deus A gente tá morrendo de saudade Meus amores Então família Mostrando o meu prazer Mostrando o meu prazer Que meu filho me deu Que eu tô muito feliz Muito feliz mesmo Fui surpreendida Tá família E que Deus vim abençoar Cada um de vocês Tá? E eu tô muito feliz mesmo Por cada um de vocês Que tá aqui Não esquece De deixar seu like De se inscrever Nesse nomezinho vermelho Que tá aqui Tá bom família? E ativar o sininho E dar as notificações Pra você não me perder Nenhum vídeo A Nádia A família Me toma aqui Ô Nádia Pra você não me perder Nenhum vídeo Ela tá me imitando Ai meu Deus do céu Tá bom família? Eu tô muito feliz 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 mesmo Por cada um de vocês Que tá aqui me acompanhando E cada vez que tá chegando Mais inscrito Aqui no meu cantinho Família Muito obrigada Por cada um de vocês Que tá chegando E os que chegar Que sejam bem-vindos Que o Senhor Que sejam bem-vindos E ameçam A cada um de vocês Tá bom? E o vídeo de hoje Foi esse Tá família? E eu tô muito feliz mesmo Tá bom? Um beijo No coração de vocês Tchau Ah, não se esqueça De se inscrever No meu Instagram Tá bom família? Me siga lá Tá bom? Que eu sigo vocês de volta Tá bom família? Um beijo no coração Tchau